Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, e agora, né, pampado, né, o bagulho foi louco aqui, eu gastei o restante da pinga, né, pra não deixar a cachaça pra trás, né, senão os mineiros do canal aí iam achar, né, não se deixa a birita pra trás, né, a cachaça tem sempre que ser tomada, porém, né, não pode esquecer de um detalhe, né, quando você para muito tempo pra malhar, assim, em algum lugar, e você não ingere calorias, né, automaticamente você vai entrar num estado de diminuição de peso, tá, tá, então eu voltei a perder peso, então, ó, onde tá minhas calorias lá, ó, menos 1793, tá, então eu preciso comer muitas calorias agora, agora que seria interessante aquela garrafinha de azeite, né, aquela manteiga, né, pra estourar na caloria de uma vez, né, tem muita gente que eu vejo reclamar que não consegue emagrecer no jogo no late game, né, porque fica, fica muito gordo e tal, né, mano, é só ir atrás de cachaça que o valor calórico da cachaça é baixíssimo, entendeu, e vai malhando pra perder calorias, né, muito rápido, e aí o peso cai, tá, agora os caras ficam comendo peixe, carne de caça e querem emagrecer e fica bem difícil, né, são produtos aí que dão, tem um bom valor calórico e proteína, né, principalmente proteína, tem muita proteína, né, principalmente a carne de caça. Beleza, então a situação atual é esta, né, eu upei até mais da metade, né, passei da metade ali da aptidão física e um terço do nível 4 de força, né, tá tudo no chão já ali, as garrafas vazias, né, tudo que eu ingeri, é, achei um monte de cigarro, eu desci lá embaixo lá e tinha lá um bom, eu vou passar lá pra vocês verem lá o que tinha lá embaixo, ainda tenho mais algumas coisas aqui pra ingerir, é, eu acho que eu vou tomar o refri, né, pra saciar essa sede, vamos lá, vamos soltar aqui, tomar o refri, é, comer talvez as jujubas, né, eu preciso recuperar essa barra de fome aí, comer as jujubinhas, o que mais que eu tenho pra comer aqui, tem o bolo quaga aqui, também me dá mais 10, come também, já fico ali no esqueminha já, comer a força em 9, né, tem o chiclete pra mastigar, que não importa muito, então pode comer também, e o restante são as coisas que eu vou levar embora de volta, certo? Tudo certo, ok, o monstro saiu da jaula, opa, peraí, pega de volta aqui, aí, 8.3 de, 8.2 de carga, 9 de carga total, eu tô carregando coisa aqui que eu não deveria tá correndo, deixa eu dar pausa aqui, peraí, eu tô levando 63 cigarros pra quê, Marcelo? Pode deixar isso, cigarros, tá maluco? 300 gramas aí à toa, o que mais que eu tô levando aqui à toa? Agulha de sutura? Mano, inútil, o que mais? Chave do carro lá, adesivo, ok, garrafa de gasolina, muito importante essa garrafinha aqui, dois isqueiros, lápis, pacote de gelo 100 gramas à toa, né, não precisa, dois panos, 100 gramas, os sacos, eu só preciso de um saco, na verdade, né, só preciso de um, o outro pode ficar aqui, beleza, isso é pra pegar fertilizante, né, pegar terra, quando fizer a composteira, dá pra pegar o fertilizante da composteira, tem que ter o saco pra pegar, não tem outra maneira de pegar. 9 e meia da manhã, vambora, deixa eu dar uma olhada no mapa, vamos lá, é, rapaz, eu dei um rolezaço, ó, tem depósitos aqui de ferramentas, ó, mas eu, como eu preciso acumular mais comida, aqui é interessante, né, porque aqui é uma área de baixa densidade populacional, poderíamos ir nessa direção aqui, mas tem uma clínica médica aqui, né, tá, vamos, vamos ir nessa direção, eu não vou voltar pra, pra via principal, a não ser quando eu for voltar pra casa, né, voltar pra minha base, mas é bom que eu tô dando um rolezinho aqui por fora, aqui pelo lado externo, vamos lá, fecha aqui, fecha aqui, e ó, regularidade dos burpees, 100%, agora o cara é bruto mesmo, né, então antes de dormir, se eu tiver fôlego, a gente gasta esse fôlego aí malhando, agora vale a pena, regularidade máxima aí do exercício, mas sabe que você não faz flexão, ela, é, a flexão realmente vai me dar mais experiência, mas eu, de fato, preciso upar os dois, eu preciso upar os dois, pelo menos até cinco, né, de, de aptidão física, pelo menos, ó, aqui tinha isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó lá, mais dois lavatórios e banheiro, tá, só isso que tem aqui, bastante água, né, no caso, deixa eu encher minha garrafinha de volta aqui, peraí que tem mais uma garrafa pra pegar, não, peraí Marcelo, você tá passando direto um detalhe aqui, eu tenho mais uma garrafa de bourbon, que eu tomei, eu, eu acho que eu deveria ter feito um coquetel molotov, com a outra garrafa de bourbon, eu acho que eu vacilei, mas tudo bem, tudo bem, não tem problema, peraí, cadê minha garrafa de bourbon, onde eu larguei ela, acho que eu larguei ela dentro do banheiro aqui de cima, achei, ó, tava misturado com as outras garrafas, colocar ela na mochila, perfeito, vambora, garrafinha de bourbon, sempre bom ter, tomar um calmante, eu tô cansado já, mano, pô, saí assim já, mano, 10 e 20, tá, vou ter que sair assim, não tem jeito, não tem motivo pra eu não sair agora, então, tem mais dois carros aqui atrás, vamos lá, vamos dar uma olhada nos carros que tem ali, qual que tá a situação aqui, vamos ver, área de baixa densidade, né, tranquilo, vamos lá, neblina, horrível, situação chata e desconfortável, neblina, vamos ver o que que tem nesses carros aqui, dá um giro aqui, ó, o zumbi já me viu, aqui, ó, a malandragem, isso, Marcelo, é? Vai, vai, mano, tem zumbi vindo ali, eu já vi a árvore se mexendo, tá vindo aqui, ó, tranquilo aqui, tranquilo aqui, eu vi a árvore se mexendo aqui, bom, talvez ele só tava se movimentando mesmo, ou não, é ele aqui? não, é o medo do cara, tem nem vergonha, aí, tá trancado, opa, interessante, vou adentrar aqui o veículo, porta-luva, nada demais, destrava, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu tomar um calmante, o que que nós temos aqui de bom? Uma bateria, putz, mano, tá, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, por que que eu tô assustada, assim, porque, calma aí, deixa eu pensar, lá no, lá no início, na base inicial, o que que eu tenho lá? Eu tenho um furgão lá, que ele tá operável, e ele precisa da bateria, e essa bateria é bateria de furgão, eu teria que voltar tudo de novo, e eu tenho a chave daquele furgão também, eu só não sei onde ela tá, ela tá no chão da casa lá, ela tá no chão da casa, né, ela tá no chão da casa, não joguei fora, eu tenho a chave daquele furgão, agora eu tenho uma bateria pra ele, e eu tenho gasolina pra ele, o caminho é longo até em casa, mas eu teria um furgão, e com o furgão, eu conseguiria pegar o... eu conseguiria pegar o gerador, levar ele até esse posto de combustível aqui, e aí eu teria a gasolina pra sempre, entre aspas, né, teria gasolina pra sempre, eu acho que nós temos um plano, hein, eu acho que o plano tá traçado, o problema é que eu não tenho fogo, né, eu poderia até improvisar aqui um fogo, eu devia ter feito um molotov, se eu tivesse com um machado eu faria um fogo facinho, dá pra quebrar a árvore? Putz, dá, só que eu vou ficar um ano aí batendo na árvore, ela quebra, mas demora pra cacete, levar essa bateria até lá, vamos ver, vamos ver o peso da bateria, peraí, ela pesa 5, né, equipada ela pesa 1,5, eu levaria ela equipada na mão, então, levaria ela assim, ó, equipada na mão, certo, aí ela pesaria dessa forma, levemente pesada, aí eu passo o pé de cabra pra mochila, assim, é, ainda tô pesado, 82 ainda, ah, mano, vai ter que ser assim, vambora, fica em pé, e vambora pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bom, acho que tá no esquema já, né, tá tudo limpinho, antes de mais nada, vamos subir, né, garantir a sobrevivência. Tranquila, volta, né, trombei ali com os zumbis, eu sempre esqueço, mano, mas eu acho que eu acabei de montar a melhor estratégia pra esse modo, que é tipo, você vai em linha reta pela rodovia principal, botando fogo nos zumbis tudo no meio do caminho, e você sempre vai ter fogo nesse caminho, sempre vai ter fogo, porque sempre o jogo vai parar de renderizar, mas vai ficar salvo lá a informação do zumbi, porque tipo, a última vez que eu passei, deixa eu pausar aqui, a última vez que eu passei lá, nem lembro que dia que foi, foi dia... dia 1º, eu acho que era, não era? Dia 1º, dia 7, eu acho, de janeiro, eu passei lá de novo, hoje, dia 19, os zumbis ainda estavam pegando fogo. Eu não posso fazer nada, mano, o jogo funciona assim, quando eu vi os zumbis pegando fogo, eu falei, perfeito, é agora. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o painel aqui, vamos jogar essa bateróvis aqui no chão, beleza? O que mais agora? Agora eu vou dormir, né? Dormi com fome mesmo, não tem problema não. Solta a pausa. Ai, minha caminha é confortável, como é bom estar em casa. Ó, ó, sono dos justos. Eu tô pesado, por quê? Não sei por que eu tô pesado, não, mas eu tô. Beleza. Acordei 4h20 da manhã, horário sugestivo, né? 4h20, eu acho que eu vou ler alguma coisa e dormir mais um pouco. Apesar de não ter necessidade, o que eu tenho aqui pra ler? Eu tenho carpintaria, eu já li, elétrica, eu já li volume 1, volume 2 eu ainda não posso ler, né? Tem que esperar tá no nível certo, geradores eu já li. Aqui, ó, esse aqui, ó, é a chave. Falei que tava aqui, pô, não tô maluco. Favoritar ela. É, o que mais que eu preciso aqui? As luvas, né, que eu trouxe. Podia começar a ler o quê? Agricultura, né? Ler um pouquinho de agricultura, vai. Acelera. Até umas 5h20. Tá bom. Dormir. Ok. Eu tô, eu tô confiante, né? Vocês perceberam que eu tô confiante até demais. Descansado, tá de dia, tá nevando. Tá, vamos lá. O que que eu preciso agora? Eu preciso comer tudo que eu tiver pra comer, que não é tudo, né? O que eu tenho, acho que é só esse salgadinho se marcar. Vamos equipar nas costas aqui o pé de cabra. É, galera, o que eu tenho pra comer é isso aí. É isso, não tenho mais nada pra comer. Tá, a minha chave de fenda já tá comigo. É... Água, a gasolina está comigo também. Perfeito. Show de bola. O que que eu preciso ainda aqui? Liberar esse livro de agricultura, que não tem porquê eu levar. E... Deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Tá, eu preciso da bateria. Tá, vamos lá. Bateria, vem pra cá. Vou pesar, né? Pesei nível 2, hein? Acho melhor eu equipar a bateria na mão, porque aí ela fica pesando 1,5kg e eu não fico no nível 2 de peso. Nível 1 é tranquilo, nível 2 já começa a complicar a coisa. Calma, tô equipando. Boa, não contou não pro nível 1? Caramba! Ah, o pé de cabra tá nas costas. Nas costas ele é mais pesado, né? Vou colocar na mochila. Aê, isso. Levemente pesado. E isso, ó. Vambora. Na manhinha. Desceu. Vamos lá. O Franklin tá me esperando. Espero que não tenha nenhum zumbi. Bom, eu matei muitos zumbis aqui, né? E aqui é uma área de baixa densidade, né? Como eu já expliquei. Não adianta muito você ficar matando zumbi em área de alta densidade aqui. Eles sempre vão ficar spawnando de volta. Ainda mais nesse modo aqui. Olha lá, eu tenho a chave. Nice. Vamos lá. Primeira coisa. Abre o capô. Desinstala essa bateria. Desinstalar. Vão ficar pesado, claro, né? Porque a bateria vem pra minha mão. E aí agora eu vou instalar a bateria 100%. Instalado. Agora essa daqui vai pro chão. Perfeito. Bateria 100% de 100%. Acho que eu posso... Eu podia carregar a gasolina nele. Direto lá pelo painel, né? Mas por aqui também dá, ó. Adicionar gasolina... Mano, eu não acredito. Eu vou dirigir um carro nesse modo. Eu não tô acreditando. Entrei. Vou apertar o N, hein? Liguei. Liguei de novo. Ligou. Ligou, ligou, ligou. Ah, desliga. Ok. Beleza. Mano, tá ótimo. Agora, vamos lá. Qual que é o plano agora? Eu tenho um carro... Deixa eu ver como é que tá a condição dele. Tá, a única coisa nele que tá ruim é a parte de trás. Ele tá muito bem. O motor dele tá bom. O freio dele tá um pouco ruim na frente. Mas... Hum... Ele tem um baita de um porta-mala, né? Eu deixei nada ligado nele, não, né? Farol... Tá tudo desligado. Tá, tá tudo desligado. Ar-condicionado, desligado. Tudo desligado. Não é nem ar-condicionado. É aquecimento, né? O que nós temos aqui no porta-mala de tamanho? Nós temos um porta-mala de 28. Tem 1.5. Beleza. Eu preciso de mais combustível. Tem aqui nesse carro aqui embaixo. Eu vou lá buscar. Deixa eu equipar aqui meu pé de cabra. Pronto. Eu vou encostar depois esse furgão ali dentro ali do... Do depósito de ferramenta. E vou encher ele, né? Com as ferramentas todas. Tô pesado. É por causa da fome. Mas eu quero pôr um pouco mais de gasolina aqui. Ah, droga. Não era essa a intenção. Não era essa a intenção. Bom, vou fazer o seguinte. Vou finalizar esse episódio por aqui. Senão isso aqui vai ficar longo demais. Porque eu já vi que eu vou ter que dar um rolê com esse carro aí. Eu queria ir pegar a gasolina que tem naquele carrinho ali embaixo. Tem dois pontos de gasolina ali naquele carro. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos entrar aqui de volta. 9h40 da manhã. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. E a gente continua deste ponto no próximo episódio. Subir aqui. Tranquilo. Aqui tá bem safe. Certo? Eu nem vou começar ainda a transferir os itens. Porque eu vou gastar muito tempo fazendo isso. E eu não tenho nada pra comer. Tá? Mas finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Só isso? Só, né? Falou. E aí E aí E aí E aí